Pelo Teu Aniversário Pelo Teu Aniversário E pela vida que tens Iremos sempre brindar À saúde, parabéns Juntos iremos brindar O champanhe irá saltar Quando Tu apagares as velas Neste Teu Aniversário O olhar será rosário Mais bonito que as estrelas E de taça bem erguida Eu faço uma pela vida Em mais um ano dos Teus Para que o amor nos une Na pobreza ou na fortuna Sempre com a graça de Deus Pelo Teu Aniversário Pelo Teu Aniversário E pela vida que tens Iremos sempre brindar À saúde, parabéns Juntos vamos festejar E eu sei que vais gostar Ter amigos a Teu Aniversário Que a sorrir Que a sorrir te vão cantar Os parabéns sem parar Neste dia festejado E de taça bem erguida E de taça bem erguida Eu faço uma pela vida Em mais um ano dos Teus Para que o amor nos une Na pobreza ou na fortuna Sempre com a graça de Deus Pelo Teu Aniversário Por esta data querida Deus te dê muita saúde E muitos anos de vida Pelo Teu Aniversário Pelo Teu Aniversário Pelo Teu Aniversário E pela vida que tens Iremos sempre brindar À saúde, parabéns Pelo Teu Aniversário E por esta data querida Deus te dê muita saúde E muitos anos de vida E muitos anos de vida Pelo Teu Aniversário Pelo Teu Aniversário E pela vida que tens Iremos sempre brindar À saúde, parabéns 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 Obrigado.